O Ministério Público de Mato Grosso inaugurou nesta quinta-feira, às 5 horas da tarde, as novas instalações das promotorias de justiça em Cáceres. O prédio foi ampliado e modernizado, agora contando com espaços como recepção, auditório, salas de atendimento, copa e banheiros acessíveis. A reforma também abrigará o núcleo regional do GAECO, reforçando o combate ao crime organizado na região e melhorando o atendimento à população. A sede do Ministério Público Estadual em Cáceres leva o nome do ex-procurador de justiça, Benedito Curbelino, o popular Vica, falecido no ano de 2022. O que significa para a família essa homenagem de alguém que foi tão importante para o Ministério Público e para o Estado de Mato Grosso? Para nós é muito gratificante, porque meu pai é cacerense, quase quatro décadas de instituição, completaria em 2023 40 anos de Ministério Público, então para nós é muito gratificante, porque nascido e criado aqui, é uma pessoa cacerense, como dizem por aí, pantaneiro, pescador e para nós é gratificante. Você acha que imortaliza a imagem e a memória do seu pai na cidade, onde ele se tornou notável? Sem sombra de dúvidas, até porque aqui ele criou as raízes, os amigos, onde ele começou profissionalmente, a advocacia, então ele construiu uma carreira aí ao longo de 40 anos de Ministério Público e ter essa homenagem na cidade natal dele, sem sombra de dúvidas, o engrandece mais ainda. Procurador, o que significa para o município de Cáceres e para o Ministério Público essa homenagem ao doutor Benedito Curbelino? Para nós é um dia de grande felicidade. Homenagear o doutor Curbelino é uma dívida que nós temos de gratidão, com o ser humano formidável que ele foi, mas sobretudo com o membro do Ministério Público exemplar, habilidoso, competente e eficiente. Então é uma forma de eternizarmos, ainda que de maneira singela, o nosso muito obrigado a esse grande membro do Ministério Público e além disso, presentearmos a comunidade de Cáceres com uma sede do Ministério Público mais moderna e apta a recebê-los com conforto. Hoje nós estamos em um momento de comemoração, é um marco para a cidade de Cáceres porque o Ministério Público vem robustecer os seus alicerces aqui na nossa cidade e isso é fruto do trabalho de todos e uma demanda da própria sociedade, né? Porque uma promotoria de justiça fortalecida, em condições de atender melhor o cidadão, também tem uma condição de prestar um melhor serviço, né? E a gente sabe que a sociedade muitas vezes vem ao Ministério Público como o último recurso para defender os seus direitos. Então o Ministério Público fortalecido representa uma sociedade fortalecida. Bem, dentro desse processo de reforma, o que foi realizado aqui, doutor? Nós fizemos a ampliação do prédio da promotoria de justiça com um aumento da recepção, a criação de um auditório condizente com a necessidade da nossa cidade e em especial as instalações do GAECO Regional de Cáceres, que é o órgão responsável pelo enfrentamento ao crime organizado. E realmente havia necessidade dessa reforma? Com toda certeza. E o Ministério Público se fortalece e a sociedade ganha com isso. Doutor, qual o valor de toda a obra? Foi próximo de 2 milhões e nós vemos que há uma excelente gestão do recurso público. Conseguimos fazer muita coisa diante dos recursos que foram empregados nessa obra. Uma homenagem como esta, que traz a memória de um amigo, o que isso significa para o senhor, doutor? Olha, qualquer homenagem, por maior que ela seja, ao VICA, ao Benedito Xavier de Souza Corbelino, é muito pouco pelo que ele representou para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e particularmente para mim, que foi o meu irmão, que a vida me deu desde os bancos escolares, desde os bancos da universidade. Estive com ele aqui, advogando nesta cidade de Cáceres. Fizemos concurso e fomos para lados opostos, mas nós nunca nos separamos. Sempre estivemos irmanados em espírito. E ele, eu falo que a homenagem que foi prestada a ele foi mais do que merecida. VICA encarnava o verdadeiro cacerense. Então, hoje, o Ministério Público presta esta homenagem a um grande tribuno, a um grande promotor de justiça, um promotor de justiça especialmente humanista, que abrilhantou a instituição do Ministério Público. Um guerreiro cacerense, doutor? Exatamente, um grande guerreiro, um grande homem e também um grande pescador. Doutor? Legenda Adriana Zanotto